Olá meus seguidores maravilindos, irei começar agora a preparar as refeições para os nossos irmãos, moradores em situação de rua e pessoas carentes. Vou preparar uma deliciosa refeição feita com muito amor, no capricho, bora lá? Vamos começar fazendo um arroz bem soltinho, bora? Vamos começar. Olha aí seguidores, o arroz já está prontinho, olha aí soltinho, delicioso, com bastante alho, muito capricho e amor, olha que gostoso. Hummm!